Olá pra você trançada, trançada desse Brasil, tudo bem? É, então, hoje eu vou trazer um vídeo que é pra quem tem muita dúvida de como começar a trançar, você que ainda não começou a ser trancista, mas tem essa vontade, não sabe por onde começar, não sabe o que precisa ser adquirido. A primeira coisa que eu começo falando pra vocês é que meu nome é Rosinha Matos, eu sou trancista aqui do Afrobox, mas seja muito bem-vindo a essa página, a esse canal. E vamos lá, gente, para começar, agora é verdade, a ser trancista você não vai precisar de um investimento muito grande, como, por exemplo, em salões de beleza, né, que você vai precisar de comprar produtos pra começar, não. Pra ser trancista é bem mais simples, que você vai precisar de coisas mais baratinhas, por exemplo, você quer começar a ter um material, você pode comprar uma certa quantidade de jumbo e deixar de estoque, mas isso não é lei, você pode pedir também para que seu cliente traga o material dele, o jumbo ou a linha que ele for trançar, certo? Então, o que você precisa ter fixo aí, onde você vai atender, seja na sua casa ou se você vai atender na casa de outras pessoas, o que você vai precisar levar? Primeira coisa, você vai precisar de um pente, eu uso esse pente aqui fino porque ele é bom pra dividir as mechas, aqui ele tem já um cortezinho aqui no meio e a ponta fininha. Você vai precisar também de um pente largo, caso o cabelo seja um pouco mais embaraçado, precise desembarassar com mais cautela, os pentes largos são os melhores pra isso. tesoura, para tirar os fris das tranças, uma pomada, essa aqui que eu estou usando é da Ser Mulher, eu estou gostando bastante dessa pomada, tá? Então você pode adquirir uma pomada que você já ouviu falar bem dela, e estar comprando também não é caro. Eu uso um isqueiro, pra que isqueiro? Porque às vezes você vai precisar queimar pontas das tranças, então é excelente você ter um isqueiro pra essa finalidade, e o famoso, a famosa agulha, né? De crochê braid, ela também não é cara, você pode encontrar em lojas que vendem cabelo, ou também pela internet. Eu uso uma escovinha pra baby hair, mas você pode comprar uma escova de dente também, mais macia, pra poder usar nos clientes, que você queira fazer as tranças. E coisas básicas, como por exemplo, um secador, se você puder comprar, ou se você já tem. É bom ter, pra poder secar as tranças, pro acabamento ficar legal, não ficar pingando. Coalhas, se você quiser investir em acessórios também, pras tranças, como os anezinhos, os piercings, linhas também é bacana, você tá procurando. As coisas são bem simples e bem baratinhas, pra que você comece agora a trançar. Então, não tenha esse medo de começar, por falta de material, que esses materiais você encontra bem facilmente, sem delongas, sem demora, e não vai ficar te agarrando, tá bom? Eu espero que você tenha curtido esse vídeo. Se você gostar, compartilhe com alguém que esteja começando a sua carreira como trancista, ou se foi útil pra você, salva esse vídeo, pra depois você ir comprando seus materiais também. E até a próxima dica. Tchau, tchau! Tchau!